Saindo para o jogo a portuguesa, lançamento em profundidade, estava impedido, deixou, vai chegando para pintar o gol, golaço! GOLLAÇO DE ROMARINHO É DA PORTUGUESA! Um lance de muita vivacidade, depois do lançamento precioso do Pedro, você percebe que o Cafu estava impedido, ele saiu da jogada, deixou o Romarinho chegar, bateu com a canhota lá na gaveta, um golaço da portuguesa, está na frente, na ilha portuguesa 1, Boa Vista 0, Bernardo Ramos! É um time com bastante repertório, o da portuguesa, muito bem treinado pelo Felipe Surian. Levantamento feito na marca do pênalti, Julião de cabeça, ela vai para fora. Está com pinta que é ele que vai para a bola, Jean Vitor partiu, bateu na direção do gol, né? Tirou de suco, ela volta no Wisney. Fla-flu e outra entre portuguesa e volta redonda. Eu acho que vai acabar sendo... Segura aí um pouquinho, olha o lançamento lá para o Mauro Silva. Cruzou, Julião dividiu, está viva, vai pintar! Gol! Da portuguesa! Julião mostrando oportunismo, mostrando raça! A portuguesa amplia no finalzinho desta primeira etapa reveja. Lançamento para o Mauro Silva, ele chega inteirão na bola, cruza. O Julião dividiu, ganhou do Fernando Bob, aí bateu com calma no outro canto do Clever, que nada pôde fazer. A portuguesa amplia, 2, portuguesa 0, Boa Vista, Bernardo Ramos. Foi boa jogada no Mauro Silva, né? Tocando para o Julião, o gol de centroavante, né? Ele brigou, conseguiu, foi a terceira finalização dele na partida. Só um time joga, é a portuguesa. Foram sete finalizações contra nenhuma do Boa Vista, que faz uma partida muito ruim. Já estão autorizados, quem é que vem? Cafu com a canhota, partiu, bateu, pro gol! Na rede, pelo lado de fora! Lançamento aqui com o Watson, cruzou por baixo o Romarinho! Pegou mal na bola! Vem mais portuguesa. Abertura do Wellington César, ele recebe de volta, bateu de longe! Ela passa muito perto do gol do Clever! Escapou, cutucou bem a bola na ponta, se manda, o Xay entrou na área, gingou, olhou pra trás, vai pra cima da marcação, Xay bateu pro golaço! Xay, que golaço, que golaço! Gol da portuguesa! Com direito a dancinha, Xay com todo estilo reveja, parou, olhou, pensou, gingou, tirou e bateu lá no cantinho, sem chances para o Clever. A portuguesa brilha, a portuguesa amplia, te cuida, Real Madrid! Xay, 3 pra portuguesa, 0 para o Boa Vista, Bernardo Ramos! Partiu, bateu, bateu pro gol, na trave, gol! Gol do Boa Vista! Aproveitando o rebote, Matheus, desconta para o Boa Vista, reveja a cobrança de falta, ela deu na trave, sobrou ali para Matheus, que só empurrou pra dentro. Aos 29, Matheus desconta, portuguesa 3, Boa Vista, 1, Bernardo Ramos! Vai Danilo, tá pedindo na área, o cruzamento para pintar o quarto! Emerson Carioca! Gol da portuguesa! Amplia e vira a goleada, contra-ataque de cinema, bola de pé em pé, e o Danilo achou ali Emerson Carioca, que colocou no fundo das redes do Clever, 4 para a portuguesa, 1 para o Boa Vista, Bernardo Ramos! A abertura é boa, vem Boa Vista, na proteção, chute pro gol! Lustosa! Gol do Boa Vista! Mas a vitragem tá confirmando sim o gol, e sobra um cartão amarelo por reclamação, tem jogador caído ali, o Boa Vista desconta, portuguesa 4, a gente revê o lance, a bola sobrou com o Lustosa, bateu com categoria...